O Edil de São Filipe, na Ilha do Fogo, manifesta sua preocupação relativamente ao espaço onde está situada a lixeira municipal há vários anos. Avança que esta semana chega à Ilha do Vulcão uma equipa da Agência Nacional de Água e Saneamento para trabalhar com a autarquia, na selagem da mesma e na escolha de uma nova localização. Segundo Nuias Silva, a lixeira municipal representa um crime para a saúde pública e para o ambiente. Em agosto do ano passado, a ANAS rubricou um protocolo com a Câmara visando a suspensão do funcionamento da lixeira a seu aberto, onde prometeu disponibilizar 20 mil contos para a construção de um aterro controlado, sendo parte deste valor já foi transferida. Início do verão, a data prevista o mais tardar para a atual lixeira deixará de funcionar de acordo com o Edil de São Filipe. No entanto, disse que trata-se de uma situação emergencial para permitir à Câmara Municipal de São Filipe, juntamente com as de Mosteiros e Santa Catarina, trabalhar o projeto maior de uma lixeira intermunicipal que poderá levar de 3 a 4 anos para estar concluída.